Na cor azul, é o jogador do clã Shot e Esportes, é o jogador Kuga. É, Kuga que tem uma missão difícil ali, tem que virar o placar. Eu tinha esquecido de botar a melhor de 3 ali no cantinho. Tem que virar esse placar, tá perdendo de 1 a 0 depois daquele drop maravilhinho de rainhas e zanquinídeos. Bem divertido ali o jogo por parte do Eric na primeira partida, mas agora ele vai pra um jogo de expansão mais tranquila, não vai tirar a aceleração metabólica tão rápido, vai atrasar um pouquinho o fosso de desova. E olha só o Suzerano indo pro lugar certo. Isso é tão lindo pra quem quer fazer naidos. Né? Seferoff, você acha que esse mapa, por conta da distância tão próxima da base de Zerg com a base de Terran, ele pode tentar fazer um drop de rainha de novo? Seria divertido, mas acho que não. Tanto naidos, né? Pelo menos a base nesse mapa é um pouco maior, né? Dá pra esconder um pouco melhor o Nights. Em Ourena, a base principal é muito pequena. Sim, o Suzerano já chegou ali, deu uma desoiada só no central de comando e tá tentando esconder o Suzerano pra não revelar que ele tá nascendo naquele posicionamento. Só que o Kuga já viu também. Vai encontrar o Suzerano ali pela frente mesmo, já vai confirmar o posicionamento. E tá saindo o Exterminador pra fazer mais um reconhecimento por parte do jogador. Terran! O Kuga chega aqui, sobe na base do Eric, vê o extrator. Se ele clicar nele, vai ver quanto de gás já foi extraído. Clica no fosso de desovas, sobe a produção dele. Ele vê tudo na base de Zerg. Tudo mesmo. Por onde esse Exterminador tá indo? Opa! Então, né? Ué, cadê o Exterminador? Ficou preso. Fechar a portinha? Pra quem não sabe, esse mapa pra Exterminador é uma coisa tenebrosa. Você não pode pular aqui dos ladinhos. Ele não... Não é que não pode, simplesmente não consegue de jeito nenhum ele pular ali. Exterminador finalmente tá ali no meio do mapa, tá indo pra base Zerg. Só que o jogador Eric já vai atirando ali uma rainha. Tem alguns Ignidius pra se defender também. A aceleração metabólica já tá na metade. Esse Exterminador vai ser só de reconhecimento mesmo. Sim, ele já tá subindo a tecnologia aí. Ali, segundo o Gasio Espeno também pro jogador Terran. Vai tentando salvar ali o seu Zangãozinho. Vai perder o Exterminador, meu filho! Opa! Não perde o Exterminador, não perde o Trabalhador muito bem jogado dos dois jogadores. Tanto na agressão como na defesa. É, a aceleração metabólica ainda tá a caminho, mas eu tô perdendo as esperanças da Naidus. Sim. Não vai entregar isso o suficiente tão cedo, pelo menos. Então, quanto mais você atrasa essa Naidus, menos dano tem chance de causar. Os Egrindis agora vão testando as garras deles nessas rochas não construtivas. E, nossa, tem o número... Tem três rainhas, quatro rainhas já, o jogador Zerg. Sim, ele vai manter isso pra fazer um controle de unidades bem interessante. Fica com a aceleração metabólica, Sam, ele botou mais dois gases. A esperança da Naidus é viva. Ela vive, ela vive. Os Egrindis com aceleração metabólica podem correr atrás desse Exterminador. Um já dá uma mordidinha ali, sete de vida. Dá mais uma mordidinha e cai o Exterminador. Se ele, talvez, não tivesse parado pra atacar, ele tava vivo. Talvez, não tem certeza. Núcleo de fusão pro Kuga. Vai tirar a Libertador ali. Vai tentar botar pressão no jogador Zerg. E, olha, eu gosto, hein. Vai tentar tirar o aprimoramento ali dos Libertadores pra aumentar o alcance. Pra tentar manter a agressão no jogador Zerg. Só que, olha só. Quatro gases pro jogador Zerg. Não tem toca de baratas. Vai pra um pináculo de duas bases. Olha, ó. Isso é tão Heart of the Swarm. Sei lá, né. De repente, pode dar um pináculo mesmo no chão. Nossa. Isso é muito Heart of the Swarm. Olha, o problema é que com o Kuga tirando esse aprimoramento, quer dizer que ele tá, sim, querendo tirar bastante Libertador. Pode ser complicado pra ele. Essas mutaliscas. Sim, tem dois Indiabrados ali tentando atrasar a terceira base do Eric. O Kuga já sabe que não tem a terceira base dele. Tá na frente, inclusive, em termos de ficar pronta. E, olha, pode surpreender o jogador Eric por enquanto. Tem ali o Libertador posicionado. A Rainha tem que tomar cuidado, hein. Sim, o Libertador tá tentando encontrar um posicionamento aqui. O aprimoramento de alcance ainda não ficou pronto. E a Rainha morreu no último ataque. Morreu. E agora tem alguns zangões ali que não tão conseguindo minerar. Sim, agora ele bota pra minerar de novo. O pináculo vai ficando pronto. Vai dançando ali a Lagarta de Sporos junto com o Libertador. E o pináculo vai ficar pronto, hein. Pináculo. Um, dois, três. Tá pronto, tá no chão. Cadê as mutaliscas? Tem mil de gás ali. E nove mutaliscas estão sendo feitas. O aprimoramento de alcance dos Libertadores tá a 12 segundos de ficar pronto. Sam, ele não viu o pináculo pronto ainda. O Kuga não sabe nesse pináculo. Ele dá uma passeada ali por cima. Finalmente ele vê. Vai posicionando aqui agora. Só que já tem uma Lagarta de Sporos ali embaixo. Será que vai conseguir atacar? Não consegue atacar. Só que as mutaliscas estão prontas, Sephiroth. Sim, as mutaliscas estão prontas. Tem o Libertador indo pra natural do jogador Zerg. Mas tem as rainhas posicionadas pra tentar receber. Tem alguns trabalhadores que vão cair, hein. Ou não. As mutaliscas... Meu Deus. As mutaliscas estão ali atacando a base terrana. Não tem nada pra se defender. Não tem torre de mísseis. Os soldados estão bem, mas bem longe. Ele tem muito pouco soldado. O Kuga dá o GG. Meu Deus. Aceito.